Olá, eu sou a Ana Schermack do canal Pausa para um Café e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a terceira temporada de Sabrina, ou The Chilling Adventures of Sabrina, da Netflix. Estou aí acompanhando Sabrina desde a primeira temporada e já falei sobre a primeira e a segunda temporada aqui no canal, eu vou deixar aqui nos cards pra você ir lá e conferir. Mas no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a terceira temporada que lançou agora em janeiro na Netflix. E antes de começar, não se esquece, se inscreve no canal, clique em gostei e ativa o sininho pra receber as notificações, porque a gente está sempre falando sobre literatura, séries, RPG e muita coisa legal por aqui. The Chilling Adventures of Sabrina é uma série da Netflix inspirada nos quadrinhos de Sabrina. Sabrina também foi uma série antiga já, eu não sei quanto tempo, mas que foi muito clássica, principalmente por causa de um personagem icônico que foi o Salen. Inclusive até hoje a gente usa memes dele, né, porque Salen é maravilhoso. E é uma das coisas que a gente não tem tanto nessa nova temporada. O Salen é um gato de verdade e ele não fala e aparece muito pouco nessa série. Eu já comentei sobre isso em outros vídeos aqui do canal. Mas pra falar sobre essa temporada específica de Sabrina, eu tô muito feliz porque temos o quê? Muita inspiração e citação à Divina Comédia. Logo no primeiro episódio, logo no comecinho, a gente já vai ver uma citação à Divina Comédia. Inclusive tem o desenho dos infernos, né, de todos os círculos do Inferno de Dante no quadro de aula. Nessa temporada a Sabrina vai até o Inferno e o Inferno vai ser um dos protagonistas dessa temporada. Então é muito legal você ver que eles realmente foram atrás de inspirações, usam os círculos do Inferno que são citados. Enfim, tem muitas coisas bem interessantes nessa temporada e algumas referências bem claras ao Inferno de Dante. Nessa temporada em específico, a professora, que eu esqueci o nome dela agora, mas que a Lilith tava usando o corpo dela, ela volta, né, a si e ela não, como a Lilith abandonou o corpo dela, ela tá meio perdida sobre as coisas que aconteceu, tá tendo sonhos bizarros e estranhos, tá tentando lidar com tudo isso. E ela tá pesquisando aí sobre o Inferno. Então ela vai levar essa obra pra escola, pro estudo dos alunos, assim. Então logo no começo dessa temporada a gente já tem uma noção maior de que a gente vai ter mais... O Inferno vai tá mais presente realmente. E esse é o objetivo da Sabrina, voltar lá no Inferno para resgatar o seu amor, para resgatar o seu namorado. E a gente já tem também uma leve inspiração na Divina Comédia, porque o Dante vai até o Inferno, o Purgatório e o Paraíso, atrás do seu amor, tem toda aquela relação que a gente já comentou por aqui nos vídeos do Leandro Dante, que eu vou deixar aqui nos cards pra você. Vale muito a pena se você quer conhecer um pouquinho mais sobre o Inferno e as leituras de Dante. A gente tem aqui um monte de vídeo falando sobre essa obra, que é a minha obra preferida da vida, basicamente. Então, tá. Sabrina vai até o Inferno resgatar o namorado e tudo isso acontece muito rápido. Eu inclusive pensei que a temporada inteira ia ser vamos resgatar o namorado da Sabrina, que eu esqueci o nome agora porque eu sou péssima com nomes. O Nick, lembrei. Vamos toda temporada resgatar o Nick no Inferno e, surpreendentemente, isso acontece tipo o primeiro, o segundo episódio, pronto, resgatou o Nick, ele saiu do Inferno. E eu fiquei, gente, como assim? Foi muito rápido. E essa é uma das coisas que eu não sei se eu gosto ou não gosto, desgosto, né? Nessa temporada, que é a forma com que as coisas acontecem, que são bem rápidas. Eu acho que eles quiseram colocar muita coisa nessa temporada. E o que faz com que ela fique realmente um pouco rasa em algumas situações, porque você não tem tanta dificuldade, parece. As coisas são resolvidas de uma forma meio fácil. Até porque a gente tem uma disputa entre a Sabrina e o Caliban, que é um príncipe do Inferno. Pra, enfim, conseguir a coroa do Inferno, ela... Esse, basicamente, é o plot central da história. A Sabrina fazendo o seu destino, basicamente, né? Seguindo o seu caminho como filha de Lúcifer e sendo uma... Sendo a rainha do Inferno. Basicamente, esse é o plot principal. Mas a gente tem outras coisas bem interessantes, que é uma parte da mitologia própria de Sabrina, enfim. Que é trazer vários elementos da bruxaria, enfim, de tudo isso. E nessa parte específica, nessa terceira temporada, a gente tem o conhecimento de outras bruxas. São bruxas que veneram outras coisas e não apenas do Coven, da Sabrina, enfim. Você vê que existem bruxas que têm o seu poder de outras situações. Como acontece ali com os pagões, que buscam a sua força em deuses antigos, a natureza. A gente vai ver as outras bruxas que são abandonadas, que foram expulsas do Coven por algum motivo. Que têm também o poder delas de outra situação. Então a gente percebe que é muito maior e muito mais profundo. E não existe apenas um estilo de bruxaria ou um tipo de bruxa. Isso também é muito bonito nessa temporada. Porque, assim, em todas as temporadas de Sabrina, a gente vem vendo um lado muito feminino nessa história. As personagens femininas são muito importantes. A gente tem a Zelda, a Hilda. Enfim, todas as personagens femininas, elas vêm mostrando pra gente um meio que sagrado feminino durante toda a temporada. Durante todas as temporadas, né? A Sabrina, ela tem um lado forte. E durante toda essa temporada, eu meio que me decepcionei com a Sabrina. Mas foi uma construção de personagem. Porque ela tava muito tipo, ai meu Deus, Nick, meu amor, meu namorado. Enfim, meio que desleixando pra outras coisas. E o próprio poder dela, por causa do namorado idiota. E tem uma hora que ela realmente, tipo, acorda pra tudo isso. E percebe que existem coisas mais importantes. E dá um chega pra lá no Nick. E isso é maravilhoso. Mas, enfim, não vou detalhar mais pra não dar spoiler. Mas eu gostei dessa construção dela. Apesar da Sabrina não ser a minha personagem preferida na série. Eu adoro a Zelda e a Prudence. A Prudence é uma das minhas personagens preferidas nessa temporada, inclusive. Porque ela tá muito forte, ela tá muito incrível. Ela tá muito decidida. E ela virou, tipo, mano, dá o covem pra ela comandar, praticamente, sabe? Porque essa mulher é incrível. E eu gosto muito da Prudence. Da forma com que ela veio amadurecendo durante todas as temporadas. Ela tá com uma busca própria só dela dessa temporada. Enfim, ela tá sensacional. A Prudence é maravilhosa. Mas, como eu disse, o sagrado feminino vem sendo muito trabalhado dentro dessa temporada. A gente tem a Zelda descobrindo o poder dela. Descobrindo a força dela. E eu acho legal mostrar que a Sabrina é lá, enfim, a cria do Lúcifer. Enfim, é toda poderosa. É uma lenda e tudo mais. Mas as outras pessoas, outras bruxas do covem, são também muito poderosas. A gente tem a Prudence, que é muito inteligente. A gente tem a Zelda, que é sensacional. Gente, a Zelda descobrindo. Ai, gente, a Zelda. Eu adoro a Zelda. Eu acho ela maravilhosa. O final dela é surpreendente. Eu fiquei tipo, gente, que bonito. Eu gostei muito do final da Zelda. Eu gostei muito de ter mais mulheres dentro dessa temporada. A gente vê as outras bruxas vindo. Tem uma bruxa muito importante da cultura africana, que é sensacional. Que ela vai falar ali sobre vudus. Enfim, é sensacional essa mulher. E, enfim, a gente tem elas realmente discutindo. Tipo, tem uma hora na série que essa moça fala, tipo, gente, a gente tá brigando. Mulheres não devem fazer isso. Deixa isso pros homens. Deixa eles discutirem e brigarem. A gente tem que se unir. E essa frase é tão bonita dentro da série. Ela vem em um momento tão legal, assim, que você fica tipo, cara, que bonito, sabe? Obrigado por isso. Obrigado por essa parte do roteiro. Porque Sabrina, novamente, vem trazendo esse lado mais feminino, mais feminista. É uma série muito legal. É uma série divertida. Ela tem muito alívio cômico. Nessa temporada exclusiva, ela tá muito musical. Tem muita música. Enfim, ela fala muito sobre o poder feminino novamente. O poder da lua. Enfim, é maravilhosa. Eu gostei bastante dessa temporada. Eu acho que, tirando a Sabrina, a série é maravilhosa. A Sabrina é meio sem sal e sem açúcar, né? Ela é meio blé. Mas a temporada inteira tá muito bacana. Todos os outros personagens chamam a atenção. Eles são interessantes. Eles estão muito bacanas. Eu gosto bastante. Todo o visual da série, novamente, tá maravilhoso. Tirando o Caliban, que é meio estranho. Eu não gostei dele. Mas, de resto, a série está maravilhosa. Com viagens no tempo. Com seres antigos. Tá muito boa. Muito boa. E o padre Blackwood se ferrando é maravilhoso. É uma das coisas que eu mais adoro nessa série. Mas é isso. Aqui fica a minha recomendação. Assista a terceira temporada de Sabrina. Tire suas próprias conclusões. Ignore a Sabrina. Repare nos outros personagens maravilhosos que essa série tem. Zelda. Hilda. Hilda. Meu Deus. Acontece tanta coisa com a Hilda nessa temporada. Que eu só queria abraçar ela. E, tipo, Hilda, vem cá. Meu bem. Você é maravilhosa. Enfim. Sabe? Eu não quero dar spoiler do que acontece com a Hilda. Mas... Todos os outros personagens, além da Sabrina, são muito incríveis. E merecem muita atenção. Porque... Eles até ganham mais destaque nessa temporada. Principalmente mais no começo, assim. Então fica aí minha dica. Terceira temporada de Sabrina na Netflix. Então... Beijo grande. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.